Atenção emissoras da rede Jovem Pan Sátio. Agora, programa Pânico. Pissa no ar, vai começar. Vai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Vire as crianças da sala! Tranque o leão na gala! Pan Sátio! Microfone ligado, com cuidado e sentado. Onde essa mesa não mais vale o seu pecado. Pan Sátio! Com programa Pânico. Pensa só. Pensa só. Pensa só. Pensa só. Pensa só. Olá, menino! É, nós hoje. Beleza. Aê! Certo, mano! Certo. Olá, pessoas! Tá bom. Por favor, amado Robert. Opa, que dia que é hoje? Hoje é... Não falou nada. Ô, que isso? Ô, bebê! Que dia que é hoje? Hoje é vinte e seis. Começa direito. Quarta-feira, vinte e seis. Certo. Vinte e seis de março. Ok? E o nosso Robert é ele, Paulo Siqueira, vinte e sete anos, porém não apareceu. É. Não, não se encontra. Não se encontra até o momento, mas... Tem um elevador quebrado. De São Luís do Maranhovski. Olá, pessoas. Ô, milhaça! Oi, miga! Beleza? É, começaram mais cedo o programa? É, é. Por que começaram mais cedo? Faltou um comprometimento. Temos que perguntar pra a locutora do anterior. Gabiru. Quem é a besta que começou o programa? Gabiru. Esqueceu de tocar a última música. Onze e cinquenta e sete. Ele disse que você não tava vendo por causa da manifestação. Não. É, o Gabiru... Que hora começa o programa? Meio dia. Meio dia. Meio dia. Quantas vezes você me viu chegando atrasado aqui? Nunca. Não. Quase nunca, quase nunca. É muito difícil. Caridade. Quase nunca. Sei lá, três vezes por ano. Você pode não vir por problemas pessoais, mas atrasado você não chega não. Onze e cinquenta e sete. Um programa que começa meio dia... Não pode. Não pode, não pode. Começou mais. Então eu vou deixar a rádio fora do ar... Tá bom. Durante três minutos. Durante esses dois minutos. Porque eu acho que... É, não é o horário certo. Não, é uma coisa que não pode acontecer. A gente é pago da meio dia às duas pontualmente. Essa é a maior emissora do Brasil. É a maior rede de rádio do Brasil. Eu acho isso um absurdo. Desaforo. Um profissional... Começar antes. Começar antes. Por favor, chame a profissional que aqui... Chama lá, Fabi. Ah, Fabi, eu vou chamar. Eu vou chamar. Eu vou chamar, Fabi. Por favor. Polícia... E ela saiu antes, né? Fabi! Fabi! E ela saiu antes do horário dela. Ela não cumpriu o horário dela. Quem é, Fabi? Ela não cumpriu o horário dela. Fabi! Eu! Que hora começa o programa? Meio dia. Que horas são? Meio dia cinquenta e oito. Então a rádio vai ficar fora do ar. Dois minutos. Por soco? Não sou eu! Não, é o tabu. É o tabu. É. Não é o avião. O pedatino, então. Então chama a tina aí. Chama a tina aí. Chama a tina, então. Chama a tina. Chama a tina. Ó, chegou atrasada você também. Ó, não chegou atrasada. Tá, chegou atrasada. Ela chegou atrasada. Onze e cinquenta e nove. Onze e cinquenta e nove agora. A margarina. Então, senhoras e senhores. Chama a tina. A tina já foi, tá vendo? Tá vendo? Mais cedo. Como vocês estão de vagabundagem, vocês duas. Então, senhoras e senhores, agora por um motivo justo, espero que todos compreendam. Certo. A rede Jovem Pansati, a maior rede de rádio da América Latina. Verdade. Irá ficar fora do ar. Dois minutos. Irá ficar fora do ar por culpa da Fabi. Fabi. É. E de Tina Roma. Isso, das duas. Ah, tá aí, ó. Vem aqui. Vem assumir a pemba aqui. Agora assuma. Palhaça. A rádio vai ficar fora do ar porque esse programa só começa ao meio dia. Cê entregou, cês entregaram, cês trabalharam três minutos a menos. Três minutos a menos. Não, não, atendendo a pedidos de ouvintes de todo mundo. Não, não vem, não. Faltou a última da lei de gás. Senhoras e senhores, faltou a última da lei de gás. O silêncio vai imperar no seu rádio. Adeus. Meio dia em Brasileiro. Está no ar. Está no ar. Vai começar. Sai desse banheiro. Só não esquece de limpar. Vire as crianças da sala. Tranque o leão na jaula. É, nós ouve mesmo. Obrigado. Agora sim, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Nosso Robert hoje é ele, Paulo Siqueira. Que beleza. Paulo tem 27 anos e é um empresário. Empresário. A Pita, a região de São Luís do Maranhola. Boa, boa. Bem-vindo. Ele não está aqui ainda? Não, não chegou. Chegou atrasado. Muito bem. Então vamos embora. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 sonelais. Vamos lá, rapaziada. Quem conhece um sorriso de verdade sabe que nem todo palhaço é feliz. Vamos lá, rapaziada.